O esperto Everton, o sinal vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro do André no Goatletico. Gabriel, Léo Moura, no meio, pô, a bola para o Canteiros, vai para a área, o Canteiros bateu, cruzado, Everton! GOOOOOOOL do Flamengo! Jogadores do Atlético reclamam, Anderson Daronco está atrás do gol, conversa com o árbitro principal, Jean-Pierre Gonçalves, vamos ver se ele vai confirmar o gol ou não. Dá, foi expulso no jogo contra o América de Natal no meio de semana pela Copa do Brasil, então desfalca a suspensão automática do Flamengo no primeiro jogo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Agora para o Dela Torre, Cleo pedindo, Dela Torre, limpa o bonito, bateu para o gol, Chicão, Cleo, GOOOOOOOL do Atlético! E é de Cleo o número 9 para empatar o jogo! E de novo, muita reclamação, porque o Cleo parece só ter um homem à frente dele. Na verdade, o Paulo Vítor está na mesma linha, posicionado para a cobrança, Paulo Vítor no meio do gol, Cleo bateu, GOOOOOOOL do Atlético! De pênalti, Cláudio número 9, vira, vira, vira o jogo para o furacão! O Bruno, no meio do gol, quase cavando.